Eu tô achando que o GTA 6 vem custando uns 400 reais, mano. Tenho quase certeza, véi. Porque tá todo mundo falando que tá tudo caro, véi. Eu já percebi que esse lugar que eu vi não é um bom lugar não, porque ninguém veio por aqui. Ninguém rushou por aqui. Tem gente B? Calma aí, rapaziada, calma aí. Deixa o like, galera, que a gente vai chegar... Ah, a bomba caiu lá. Nossa, olha a água. Muito da hora mesmo. O que dá pra passar por aqui? Beleza, vou tá entendendo mais esse mapa aqui, ó. Comprar kit agora, capacete. Vou ver. Tá deixando um like, galera, pra nós bater a meta de 20 likes hoje. 220 reais, mano. Muito caro, véi. Isso é louco, mano. Eu tenho que abrir lá e a galera tem que me apoiar. Senão vale muita pena pra mim, não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas o Fifa Mobile é de graça? O Fifa Mobile é de graça? Mano, futebol é uma coisa que eu gosto muito e eu jogo pra caramba até jogo em um time. Marcelo LJK. Ah, mas tá com 11 likes? Poxa, caiu, mano. Mas tava com 13, eu acho, mano. Nossa vice deu de cara com a tropa toda. Poxa, mano. Foi com a tropa toda. Mas aí é bom que você já avisa, né, mano. Aí os caras tudo vieram, ó. Até agora não plantaram. Então... Até que não foi tão inútil assim eu ter ido ali. Só que eles inverteram, ó. Foram plantar. Então ali tinha que ter um já rodado a... Mas tem... Meu time todo tá com kit de defuse. Então dá sim pra defusar e... Dá pra defusar e a gente fazer a boa, entendeu? Isso aí dá sem problema, ó. Ah lá, vai defusar, ó. Tá tranquilo. Então... Não foi de todo...